Bom dia, bom dia, bom dia 7 horas, 6 minutos, dia 5 de setembro 2021 Essa máquina aí, o Prefixo 860 Galerinha, esse carro saiu de Sobral Via Fortaleza Está indo para o Rio de Janeiro Só não aguarde aqui gravar sua saída Mostrar para vocês aí É mais um G7 aí, paradiso 1.200 É isso aí, de olho na máquina 7 horas, 11 minutos Olha o carro de Leonel aí Alô, irmão, vai com Deus Já foi com esse menino aí lá para o Paizão Está indo para o Paizão A Arara vai voar É isso aí, ó É só o Brau Rio de Janeiro Dá a seta para a esquerda ali, ó E aí, jaspe Irmão, vai com Deus, hein É 860 Fusologia, ciência da emoção Wilton Roberto Banz E você Tchau, tchau Tchau Torres aí, ó Vamos ver se é o Luizão É 11h50 É nóis, irmão Eu fui nesse carro aí para Porto Seguro 7 horas, 19 minutos Chegando o Guanabara aí, ó Esse aí dá para você, hein Dá para você É o Niu G7 aí, galera É o 949 Esse motor ali está esperando a carona para a vitória da conquista 20 horas, 22 minutos Olha o Rio Doce aí, ó Alô, irmão É nóis É 90907 7 horas, 27 minutos Do dia 5 de setembro Mais um Guanabara aí, ó Parou aqui no Pão de Apoio da Aga Branca É isso aí, galerinha É o Santos João Pessoa Ele saiu às 10 horas da manhã de Santos Via São Paulo É isso aí Eu só não aguardo para gravar a sua saída aí Falou 7 horas, 34 minutos Olha o Niu Mar aí Alô, é nóis Esperando a Arara para mais um voo aí, ó Dali eu espero por aqui Que ele está indo no sentido Nordeste O Clemente vai lá conseguir uma carona aí, ó Para a vitória da conquista Não passou nada na BR aqui É isso aí, Clemente Boa sorte aí 7 horas, 43 minutos Olha o Rio Doce aí Que está indo para o Rio de Janeiro Horário 7 e meia É o 6.20.05 É isso aí A Arara vai voar É nóis A Arara vai voar Aí galerinha Aí galerinha, esse carro aí Está indo para João Pessoa Capital do lindo estado da Paraíba Saiu às 10 horas da manhã Saiu às 10 horas da manhã De ontem De Santos Rumo ao Nordeste É o 949 É o 949 É New G7 É WRBus nos registros Vão com Deus, hein Um abraço aí Samuel Rocha De Chique Chique Fã da Guanabara Aí, ó É mais um registro WRBus Busologia Ciência da Emoção Wilton Roberto Banz E você Tchau, tchau Tchau 7 horas 18 minutos A Rio Doce Chegando Rio de Janeiro É o 19h53 Horário bom aí Chegou o horário bom Graças a Deus Tudo beleza 7 horas 16 minutos A Nova América Chegando aí em Valadares 10 horas 18 minutos São Torres aí, ó Alô, Loizão É nóis É 10h70 É isso aí, Valadares Obrigadão aí 7 horas 22 minutos O Rio Doce Chegando aí De Bernardo Estourinho Via Sobralha É o 61403 E vai 1-03 Daqui a pouco Lá, ó Indo pro Manhã O açúcar 7 horas 25 minutos O carro da Rio Doce Parou ali pra Dar embarque Passageiro Em frente O ponto de apoio Da Guia Branca Pega aí Esse carro Faz horário 7 horas da manhã Governador Valadares Manhã Azul É mais um 0-3 Aí, ó É 80703 É isso aí Boa viagem Ó, que maravilha 3 Ó, o 20-0-52 Aí é bom, hein 7 horas 7 minutos É nóis, varão Eu conheço aqui o motor Chegando o Rio de Janeiro Alcampinas Salvador aí, ó 18-720 12 horas 20 minutos Dia 5 5 de setembro 2021 Aí galera Dá uma filmagem Fazer uma filmagem rapidinha Aí Por dentro dessa máquina Aí Mostrar a vocês aí Aí galera, ó Carro da Rota Lá de Itabu Na Bahia Massa demais Da conta Este é o 1350 I350 O motorista Ele gentilmente Permitiu que fizesse A filmagem aqui dentro Aí ó 46 lugares Galera O banheiro aí, ó Estou com roupa de trabalho Mas não posso perder a oportunidade De fazer esse registro Não Primeira vez que entra Um de 350 Então galera Isso aí é o Marcos Um dos motoristas aí Que tá na rota Motorizou aí Um alô pro pessoal aí Marcos Alô pessoal Pessoal mineiro Moral Alô Tudo de bom aí Obrigado aí viu Marcão Deus abençoe Valeu 12 horas 24 minutos Me informaram ali Que eles vão sair agora Estão ficando na guarda aí Para gravar a saída Dessa máquina É Só no WRBus Ó Já ligou a máquina galera É isso aí ó É o Rota Rota em Governador Valadares E WRBus Nos registros Pega o Torres ali ó É isso aí Os meninos vão aí Vão pegar o pessoal aí Numa chacra Estão numa chacra aí Governador Valadares Pegar os meninos lá e Partir pra Pro Nordeste Brasileiro aí Não sei qual cidade Eles vão não Esqueci de perguntar isso aí Bom com Deus Tudo de bom É isso aí ó Engraçado Eles estão indo É pro lado de Essa chacra Então é pro lado Lá da Lá da Opercata É isso aí Vão com Deus Vão com Deus